Música Era uma vez um lugar onde tudo já tinha nome. As pessoas que moravam naquele lugar já observavam a natureza, as plantas, os animais, os lugares e deram nome para tudo. Porém, chegou uma época que uns alienígenas vieram e resolveram mudar tudo, colocar todos os nomes novamente, renomear aquele lugar. E foi assim que uma árvore muito importante para as nossas florestas foi rebatizada por essas pessoas que vieram de fora. Ela tinha um tronco muito lindo, muito maravilhoso, que era vermelho por dentro, e os indígenas as chamavam de Ipirapitanga. As pessoas que vieram de fora acharam que essa madeira era muito boa para principalmente colocar brasa e fazer corante para tingir os tecidos. E ela ficou então conhecida pelos europeus como Pau Brasil. Aí esse nome, curiosamente, vai ser usado para dar nome a essa terra que ficou sendo conhecida como Brasil. Esse processo aconteceu com muitas outras plantas, principalmente. Até uma famosa lá da Amazônia, conhecida e batizada pelos europeus em homenagem à rainha da Inglaterra na época, Vitória, que diz que era linda, maravilhosa. E essa planta é linda, maravilhosa, com uma flor incrível, mas ela tem um nome indígena, que eu vou revelar para vocês agora. É Arati Uaupe. Então, isso aconteceu com muitas outras plantas, mas aqui no nosso jardim, o nosso mestre, Harold Norinze, ele quis valorizar os nomes indígenas, porque em entrevista comigo, ele disse assim, olha, o verdadeiro nome das plantas é o nome indígena. E todas as nossas plaquinhas, quando possível, tem o nome indígena. Então, aqui no nosso jardim, você sempre encontrará o nome indígena das plantas. Como, por exemplo, a sapucaia, o xixá, o jequitibá, o jacarandá, o buriti e muitos outros. Você sabia dessa história? Então, venha conferir aqui no nosso jardim as plantas indígenas. Temos quase todas aqui. E essa foi a nossa história de hoje. Curiosidades sobre as palavras indígenas. Se você gostou dessa história, dá um like, acione o sininho, curta, se inscreva no canal, para vocês ficarem sabendo de todas as histórias interessantes deste lugar maravilhoso, que é o Jardim Botânico Plantaro. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto